O deputado estadual Gerson Claro assumiu o comando do governo do estado em cerimônia na manhã desta terça-feira na governadoria Com a ausência do governador, o primeiro na linha seria o vice Barbosinha, que também estará ausente no mesmo período Por isso o presidente da Assembleia Legislativa assumiu como governador em exercício Riedel destacou que durante o período, Gerson Claro vai ter muito trabalho a cumprir na governadoria O nosso presidente da Assembleia, Gerson, assume o estado com todas as responsabilidades O estado não para nunca, todos os 365 dias do ano, dia e noite, alguém tem que responder pelo estado E o presidente Gerson assumirá o comando executivo do estado como governador nesse período E vai ter obra para lançar, tem decreto para assinar, tem lei para promulgar o funcionamento e o dia a dia do estado E é uma responsabilidade muito grande, já que nós temos um estado que se mantém Um estado que vem muito bem, bem administrado, com as contas em dia, com em franco desenvolvimento Os números demonstram isso, nós esperamos em uma semana manter os compromissos do governo E devolver conforme recebemos, esperamos cumprir o nosso papel constitucional No dia 2 de janeiro, o vice-governador Barbosinha retorna ao estado e assume o comando do governo até 14 de janeiro